Então é isso aí, galerinha, boa tarde hoje com um novo vídeo e a gente eu vou dar um panorama, tentar nesse vídeo rápido, passar um panorama do que a gente vai falar nesses tutoriais que a gente tá pensando, bolando em fazer e tô aqui, vou tentar fazer um pouquinho com o meu laptop, mas é aqui, a gente tá usando o OBS, a gente vai chegar no OBS também pra gente poder fazer a filmagem do computador, extrair a imagem do computador pra gente poder fazer esses vídeo-aulas, vou ensinar a usar, pra quem também se interessar, mas assim, vou primeiro passar pelo programa de áudio que a gente usa, que é o Sonar, nesse programa aqui, nesse íconezinho aqui, você tá nas trilhas, é o ViewTracks, ela apareceu ViewTracks, Console Views, que é o console dele, aqui já tem um projeto armado, além do mais uma música do Noca da Portela e do Luizinho Chublo, que a gente tá gravando, uma produção do Wanderson Martins, e tá aqui nesse projetinho pra gente pelo menos brincar, entender um pouquinho do programa, né? Olha lá, aqui você renomeia os canais, aqui dá pra selecionar tudo, só passando o mouse, várias dicas eu vou dar sobre o Sonar 7, vamos ouvir um pouquinho do som. Tirar a voz do cantor chata pra caramba, né? Aí, os plugins, como insertar, pra aprender como insertar os plugins, né? Como instalar os plugins, quais os plugins usar, entendeu? Tem aqui o Drumagog, um software muito legal, então a gente vai tá passando por tudo isso, o computador da gente tá um pouquinho lento, né? Olha lá, mas abrir o Drumagog, ver como é que é esse modulador de som, enfim, tem tanta coisa bacana pra gente aprender e falar sobre o som, sobre tudo isso que a gente vai... Ih, rapaz, olha lá, às vezes dá problema, eu tô com um cabinho ali que não tá muito regular, mas tudo bem, funcionou, então vamos aqui, eu vou dar uma salvada nesse projeto, vou sair que a gente vai passar por ele, tem o Adobe Premiere, que a gente vai aprender a mexer no Adobe Premiere, abrir os projetos, criar projeto, né? Pra fazer os vídeos e tudo mais, tem o Vegas também, que é um programa de vídeo que eu faço, eu tava até editando aqui um lancezinho, olha lá, Entendeu? O nosso vídeo aula tá editando e vamos voltar lá pra depois fazer isso aí direitinho. Então nós estamos conectado e quero tá com você aí conectado pra gente aprender, tem o Easy Droom que a gente vai falar, né? O Win Core, como que funciona pra escrever partitura. Então eu vou passar como o tempo, esse aqui é um vídeo preliminar, a gente vai passar pelas partituras, vídeo-aulas de partitura, vídeo-aulas de música, né? De arranjo, vamos tá passando por tudo isso, tá? Então eu espero aí que você se inscreva aí no canal, pra tá junto da gente, trocando essas informações e a gente aprendendo junto aí, e desenvolvendo melhor nosso samba, as músicas que a gente gosta de fazer, o som. E é isso aí, se inscreve aí. Valeu!